É nóis, é nóis É nóis, é nóis, lança na boca do povo É nóis, é minha galera, minha galera, minha galera Nós acredita na força do criado Minha galera, minha galera Nós é parada dura, nós vai com gosto de gás Nós trinca mais, não queima, mas balança, mas não cai É nóis, é nóis, lança na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo Nossa pegada suigada de primeira e a nação morroseira confiou no coração Quando eu nasci fui coberto de oração Não é o seu olho grande que vai puxar meu vinho É nóis, é nóis, nós é namorado É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo É nóis, é nóis, nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nóis de novo Quero ver a galera, quero ver a galera E nós não mexe com ninguém Vem, mete a mão e com o burro E aí? Eu falei, né? É que nós tava bem quietos E é, é, é Pra que tu vem mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz É, compadre Depois que mataram a chibóia Chararaca deita e volta É, 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 é Fala com isso, rapaz, fala com isso, rapaz Vamos lá, vamos lá Não se incomode com a minha vida E aí? É, é, é Sim É que talento não se encontra Papazé Pode até Eu não vou me incomodar Sim, sim Minha pegada é segura Eu sou parada do nosso duro de ruê Eu sou água de churrada Chuva forte, trovoada e outra igual tá pra nascer E vai no México Vem, bate a mão e com o pulga Quem mandou você brincar de saíscar Puto, carra, ferro, cavara curta É que bastava nem Pra que tu vê mexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Não se incomode com a minha vida Chega de menina Titã, você fala de ruedo, tudo cara já tá no mundo da lua É que talento não se compra, pois é, né? E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita, cara A minha pegada é segura, eu sou parada, duro, suduro de ruedo Eu sou água de enxurrada, chuva forte, trovoado e outro igual tá pra você E daí, eu mexia com o de mim, da di-rô, de ron, de ron Pegada, já não incomoda Embandou você brincar deuition, escar, e cutucar a fé com a vara curta É que nós tava bem quietinho, pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que engolir, só descala a nossa voz Cô, meu lacinho, mãe de filho de oração, papai do ser amessor Meu corpo é fechado, meu de coruja vai puxar a bebião É, compadre, é, compadre, faz que matar a jibóia, né? Aí, jarará, cadê de roupa, né? Ui, nega, cheiro de menina Minha mão, na nossa mão, na dor da dor